Olha ali, olha ali, ele tá vindo, ó. Taran, 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 enganei você. Ahá, 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 matei você. Que lindo, matamos o crocodilo. Fala aí, Raiders, tudo certo, tudo em paz. Sejam bem-vindos à continuação de Tomb Raider Anniversary. Estamos jogando a fase Midas Palace. Ela aqui no Anniversary é bem mais linear, ok? Mas isso não significa que vai ser fácil. Eu já vou equipar as minhas Magnums, as armas que a gente pegou na fase anterior, ok? Vou limpar aqui meu bumbum e vamos nessa. A fase já começa com uns bando de macacos vindo pra cima da gente. Vamos matar todo mundo. A Lara quis mirar no que tá mais longe, é claro. Já vamos dar um headshot nele. Continua atirando. Sai daqui. Ó meu Deus, ó meu Deus, ó meu Deus. Olé! Cadê o outro? Vem, amigo. Vem, amigo. Olé! Pronto! Estamos bem, estamos muito bem. Aqui na nossa frente tem essa grande estátua de Midas. Tem a mão de Midas aqui no canto. E é claro que eu vou subir nela. Vocês não acham que eu tô aqui pra bancar o civilizado, não é mesmo? Olha só que lindo! Uma morte épica. Oh, não! A Lara virou uma estátua de ouro. Esse é o momento perfeito pra eu explicar pra vocês qual é o nosso objetivo aqui na fase, beleza? Assim como no Tomb Raider 1, o nosso objetivo é encontrar barras de ferro, ok? E transformar essas barras de ferro em barras de ouro usando o poder da mão de Midas bem aqui na minha frente, beleza? Uma vez que a gente tiver três barras de ouro, nós vamos usar essas barras em dispositivos como esse daqui, ó. Beleza? Já tem uma barra de ouro ali. A gente vai precisar colocar outra aqui. Outra bem aqui. E a outra bem aqui, beleza? Aí sim a gente encerra a fase. Pra isso a gente vai ter que ir em desafios, ok? E a gente precisa abrir esses desafios, tá? Vou inclusive aproveitar aqui o momento. Vou subir nessa pedra aqui, ó. Daqui eu vou subir nessa fonte. Perfeito. Vou pular nessa fenda. E na fenda de cima. Beleza. Vou pegar esse kit médico grande bem aqui dando bobeira. E vou acionar essa primeira alavanca. E agora sim nós temos o primeiro desafio aberto aqui no jogo. Bem ali, ó. Show! E nós estamos aqui, ó. Nesse cantinho maravilhoso. Beleza. Tem uma alavanca ali do outro lado, ó. Beleza? Bem ali. Mas a gente não consegue ter acesso a essa alavanca, tá? Eventualmente nós vamos pra lá. Beleza? Bom, eu vou fazer um lindo mergulho porque eu posso. Perfeito. Eu agora vou fazer o meu caminho até o topo da estátua. Beleza? Porque atrás dela tem outra alavanca que vai abrir outro desafio. Ok? Vamos subir aqui, daqui pra cá. Perfeito. Vamos acionar essa alavanca aqui. Beleza. E agora sim eu vou entrar num desses desafios e vou pegar a nossa primeira barra de ferro. Ok? Tanto faz qual desafio que você vai querer começar. Beleza? O importante é você começar com algum. Enquanto isso, eu gostaria de trazer o comentário do Pedro Tavares Santos. Ele comentou o seguinte no vídeo anterior. Eu acho sua risada muito divertida e contagiante. Pedro, muito obrigado pelo carinho. Muito obrigado pela atenção. Não é a primeira vez que eu escuto um comentário desse sobre minha risada. Quem me conhece pessoalmente ainda diz que eu tenho risada de rico. Quer dizer, só a risada, né? Porque a vida de rico eu ainda não tenho. Porque eu tenho o costume de rir indo pra trás, sabe? Que nem rico faz. Ele também comentou o seguinte. Por que o seu canal não tem o Valeu Demais? Como faz pra apoiar o canal? Pedro, eu acredito que eu não tenho essa opção ainda aqui no canal, no Tomb Raider de AZ, porque eu não atingi os mil inscritos. Acredito eu. Eu não sei se essa opção vai ser desbloqueada com os mil inscritos ou com o tempo de horas, tá? Mas uma maneira que você tem pra apoiar o canal é fazendo isso que você está fazendo agora. Comentando, interagindo comigo, compartilhando com os amigos. Vocês não têm noção de como isso ajuda o canal a crescer. Sério, muito obrigado. Ok, estamos no nosso primeiro desafio. Esse aqui é o desafio mais simples que tem. Ele não é difícil, beleza? Vamos pro lado oposto desse salão e vamos pegar essa passagem aqui do canto, ó. A gente vai seguir o fluxo até a gente chegar no andar de baixo, beleza? Ó, vamos descer essas escadas bem aqui. Já se prepara porque tem inimigos aqui. Olá, gorila. Shotgun no gorila. Shotgun na leoa. Leoa, vem, amigo. Mais um e você morre. Vem, amigo. Morreu. Sai daqui, leoa. Dá um tempo. Pronto. Morreu. Estamos bem. Vou até recarregar minha shotg aqui porque eu quero. Nós temos aqui a estrutura do pilar central lá daquela sala de cima. Se vocês jogaram Tomb Raider 1 primeiro, vocês estão familiarizados que momento é esse no jogo, beleza? Vamos jogar o gancho nesse anel aqui e vamos puxar. Ó meu Deus, ó meu Deus, isso não vai ser bom. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Beleza. E a mesma coisa bem aqui. Ó meu Deus, o pilar central vai perder sua estrutura e vai cair. E assim a gente consegue pegar a primeira barra de ferro bem aí, ó, na frente da Larita. Que lindo. Vamos pegar a barra de ferro. Show de bola, ó. Lead bar, ok? E agora eu vou fazer o meu caminho de volta lá pra cima. E a gente vai ver que aquela sala não está mais bonita como antes, ok? Ela vai estar totalmente destruída e isso é muito bom. Muito bom? Sério que você quer destruir esse templo e esse palácio lindo? Não, eu não quero. Mas a gente precisa desse lugar destruído pra gente conseguir chegar naquela outra alavanca que eu falei pra vocês que a gente vai chegar eventualmente, beleza? Pois é. Vamos sair daqui. Só que em vez da gente fazer o nosso caminho de volta pra sala da estátua, a gente vai subir essa escada aqui, ó. Beleza? Eu inclusive já vou equipar as minhas pistolas, porque eu quero matar os morceguinhos que vão aparecer aqui, ó. Cadê os bonitos? Olha eles ali. Cadê o outro? Beleza! Matamos todos os morcegos e agora sim a gente pode começar o nosso parkour, ok? Vamos pular nessa pedra aqui. Perfeito! Daqui a gente vai subir aqui. Beleza! Vamos pegar nessa fenda. Vou pular aqui rapidinho só pra poder pegar esse kit médico grande. Perfeito! Vou me pendurar e vou pular pra aquela fenda ali, que a Lara não pegou. Beleza! Não tem problema. A gente vai fazer o nosso caminho de volta pra lá. Perfeito! Vamos pular aqui. Show de bola! Vamos pular aqui e aqui. Show! Agora sim, estamos na fenda que eu queria. Vou pular e jogar a corda aqui. E vou pular naquela outra fenda clarinha ali do lado. Beleza? Se vocês quiserem daqui, ó, pular pra trás, vocês podem, tá? Ó, vocês vão cair nessa plataforma atrás de mim. Tá? Mas eu vou fazer o jeito que a Crystal Dynamics quis. Beleza? Vamos pular aqui. Perfeito! Vamos pular nessa outra fenda. Daqui a gente vai pular nessa outra fenda. E daqui eu vou pular pra trás. Perfeito! Estamos na corda. Muito legal. Muita aventura. Gosto disso. Vou o máximo pra baixo, que dá. Ok? E eu vou balançar pra poder pegar na fenda que tem ali naquela coluna. Beleza? Aqui na minha frente. E foi! Perfeito! Vamos agora pular pra trás. E pronto! Chegamos aqui em cima. Muito legal, ó. Daqui que vocês iam conseguir chegar mais cedo, ó. Vocês iam tá balançando na corda. Uma vez aqui, era só pular pra trás que vocês iam cair aqui. Beleza? Ia ser mais rápido. Mas eu quis mostrar pra vocês o jeito convencional. Daqui a gente vai pular no pilar central. Ok? A gente vai escorregar pra cair numa outra plataforma. Pronto! Deu certo. Vamos pular nessa fenda. Perfeito! Vamos o máximo que dá pro canto e pular pra trás. Show de bola! Vamos andando. Vamos pular agora nessa fenda aqui. Perfeito! Vamos continuar o nosso caminho. Não tem como errar. Perfeito! Vou jogar a corda de novo. Só que dessa vez eu vou pular pra trás, tá? Porque eu quero pegar um kit médico. E pula pra trás. Perfeito! Vamos pegar esse kit médico bem aqui. Lindo e maravilhoso. E agora sim a gente pode cair nessa plataforma aqui da frente, beleza? Vamos pular na areia. E pronto! Show de bola! Já vou equipar minha shotgun. Porque vão aparecer, se eu não me engano, dois gorilas no final dessa passagem, ok? E eles sempre me assustam. E eu não quero me assustar dessa vez. Já quero meter shotgun na cara deles. Antes que eu leve um outro susto danado. Oh, meu Deus! Olha eles aí, ó. O susto não foi tão grande agora. Mas eles sempre me dão um susto. São uns danadinhos. Morre, amigo. Cadê o outro? Oh, meu Deus! Pronto! Falta um! Ai, meu Deus! Quase que eu saí do mapa. Pronto! Morreu! Morreu, né? Morreu! Que bom! Vamos recarregar a shotgun. E pronto! Chegamos aqui, ó. Na sala onde tem a estátua de Midas. Muito legal. E a trilha sonora continuou. Não sei porquê. Acho que ela também se assustou e tá eufórica. Eufórica. Vamos pegar a munição que tem aqui no canto. Perfeito. Vamos acionar essa alavanca. Beleza! E o último desafio aqui da fase do Palácio de Midas está aberto. Perfeito! Vou fazer um lindo swandive ali pra piscina. É o caminho mais rápido. E agora eu vou pro meu próximo desafio lindo e maravilhoso. E enquanto isso, eu gostaria de trazer o comentário do Heitor Fiuza. E ele comentou o seguinte. Eu não sei se você fará ou não algo para a fase que não há no Tomb Raider Anniversary. Acho que é a cisterna. Eu daria uma sugestão pra deixar os vídeos sincronizados. Substitua o vídeo da semana com um vídeo de curiosidade e easter egg sobre os livros que estão na Mansão Croft. Heitor, essa sua sugestão de vídeo eu vou deixar anotada pra eu fazer numa outra oportunidade, porque eu já pensei nisso. Eu fiquei, sim, pensativo a respeito do vídeo que vai ocupar o Tomb Raider Anniversary pra não perder a sincronia dos vídeos, ok? E eu já tenho esse vídeo guardado aqui no canal, pronto pra ser liberado na hora certa, ok? Fique tranquilo porque isso também passou pela minha cabeça. Eu não ia gostar de tirar a sincronia dos detonados. Tá sendo uma sincronia muito legal. E eu acabei preparando esse vídeo especial, ok? Eu espero muito que vocês gostem da surpresa que está por vir. Ok, cheguei no outro desafio que tem aqui na fase. E antes de mais nada, eu vou subir nesse pilar aqui. Perfeito. Só porque eu quero mostrar pra vocês aquelas pedras ali em cima, ó. Dá pra gente jogar o gancho ali. Uma vez que você jogou o gancho, é só puxar. Pronto! E nós temos um secret aberto ali pra gente, ok? Já, já a gente vai pegar aquele artefato, ok? Nesse desafio, nós temos dois secrets. Temos aquele ali e tem uma relíquia nesse canto aqui, ó. Tá? Que também é no alto, ó. Bem ali, ó. Tá vendo? Atrás daquelas pedras ali, ó. A gente vai encontrar uma relíquia ali, ok? Beleza! E a passagem que eu vou pegar, é a passagem que está do lado oposto à entrada desse desafio. Bem aqui, ó. Beleza? Vamos entrar. A gente vai dar de cara com esse portão aqui fechado. E pra abrir esse portão, é só a gente pegar essa caixa aqui. Tirar ela da frente rapidinho, ok? E acionar aquela alavanca ali na frente. Pronto! Beleza! O portão está aberto. Vou fazer o meu caminho até aquele portão, porque eu quero iniciar esse desafio. Oh, meu Deus! Vamos subir aqui as escadas. Se eu não me engano, tem até um kit médico aqui, né? Isso mesmo. Perfeito! Vamos continuar subindo. E eu vou acionar essa alavanca aqui, ó. Linda e maravilhosa. Oh! Todos os pilares estão levantando, ok? A gente vai precisar chegar até o outro lado pra pegar a segunda barra de ferro, ok? Toda vez que você pular nas plataformas que não tem espinho, você vai ouvir uma contagem regressiva, ok? Três batidas e elas vão começar a descer, beleza? E a gente precisa passar por esse desafio no mínimo três vezes, ok? Duas pra pegar os secrets e a outra pra pegar a barra de ferro, ok? Mas antes da gente realmente iniciar esse desafio, eu quero preparar terreno para pegar um dos secrets, ok? Não vou pular nesse pilar aqui da frente. Eu vou fazer o meu caminho de volta por aqui, beleza? Vocês já já vão entender por quê. Vou pegar essa caixa de madeira e eu vou levar ela lá pra fora, ok? Lá naquelas armadilhas que tem as lanças, beleza? Naquele grande salão. Beleza, vamos puxar ela pra cá lindamente. E vocês vão ver que tem um pilar aqui fora. Pera aí que eu não quero levar dano das lanças. Tá, dá pra ir. Nós temos esse pilar aqui, ó, tá? Esse pilar aqui, ó, ele tem essa parte quebrada, ó. Onde a Lara entrou agora, beleza? A gente vai precisar colocar essa caixa ali, beleza? Essa caixa vai impedir que esse pilar desça até o fim. Ele vai descer até uma determinada altura, ok? E uma vez que ele estiver nessa determinada altura, a gente consegue pular na rampa que está nesse pilar e pular em direção ao secret, onde tem a relíquia que eu falei pra vocês. Beleza? Essa caixa precisa estar aqui. Caso contrário, você não vai conseguir pegar o secret. Beleza? Bom, vamos então agora pro desafio. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse secret, tá? Porque de tempos em tempos aquela caixa vai saindo do lugar, tá? Então eu já quero pegar aquele secret e me livrar de uma vez por todas disso, beleza? Bom, vamos pular então. Perfeito. Já vamos pular pra cá. Perfeito. Ó, esse pilar aqui, ó, ele não tá descendo, tá? O outro ali tá, mas esse não. Beleza? Vocês podem ficar aqui nesse pilar e estudar melhor o caminho que vocês vão fazer, ok? Mas daqui não tem segredo, é só pular pra trás. Beleza? Já pula nessa plataforma. Teve a batidinha, já pula pra cá. Perfeito. Vamos contornar esse pilar rapidinho. Vamos pular pra trás. Ok. Vamos pular aqui pra frente, já escorrega e pula. Perfeito. Vamos virar aqui pra esquerda. Beleza. Pula no pilar. Perfeito. Olha só a caixa de madeira ali fazendo o seu trabalho. Percebeu? Não, Lara, vai pra cá rápido. Isso. Vamos pular pra trás. Já sobe. Perfeito. Vamos pular aqui. Show de bola. Pegamos o primeiro secret. Lindo e maravilhoso. Vamos subir aqui com estilo. Perfeito. E pegamos a primeira relíquia. Quem quiser ler, pausa o vídeo. Quem não quiser, vem comigo. Perfeito. Pegamos o primeiro secret. Vamos sair daqui rapidinho. Agora sim, eu vou reativar esse desafio. E eu vou pegar o segundo secret, tá? Que vai ser o artefato. Beleza? Lá onde a gente derrubou aquela parede de pedra, tá? Vamos reativar o desafio. Beleza. Os pilares estão subindo novamente. E agora a gente vai pular ali, ó. Tá? A gente vai pular ali naquele pilar e dali a gente vai pular no secret, ok? Vamos fazer a nossa jornada até lá novamente. Perfeito. Vamos nessa. Show de bola. Já pula pra trás. Escorregue e pula. Ok. Vamos pular pra cá. Perfeito. O secret tá lá nos esperando. Vamos nessa. Rapidinho. Já pula pra trás. Perfeito. Pula. Perfeito. Pula. Perfeito. Já pula. Ai, não deu certo. O ângulo de câmera me atrapalhou todo. Que saco. Ok. Perfeito. Esse foi um pouco mais difícil, mas no fim das contas deu tudo certo. Bom, agora sim eu vou fazer todo o meu caminho até a barra de ferro bem ali. Beleza? Agora sim não tem erro. É só alegria e paz no coração. Enquanto isso, eu gostaria de trazer o comentário da Diane Stone. E ela comentou o seguinte no vídeo anterior. Muito bom isso de juntar os inimigos no Coliseu. Ótima gameplay. Diane, muito obrigado. Muito obrigado pelo seu comentário, pela sua participação aqui no nosso detonado do Tomb Raider E sim, desde quando eu zerei o Anniversary, eu sempre procurei manter os inimigos na fase Coliseu vivos pra fazer uma batalha épica no final. Porque afinal nós estamos no Coliseu, não é mesmo? E a Lara não quis pegar no beiral, eu vou ter que fazer toda a volta. Enfim, faz parte, vamos seguir a vida. Mas eu sempre fiz isso, sabe? Na primeira vez que eu joguei o jogo, obviamente eu não fiz, porque era a primeira vez que eu tava jogando. Mas depois que eu percebi que tem como deixar os inimigos vivos na fase pra fazer uma luta épica no final, eu pensei assim, por que não fazer? Poxa, estamos no Coliseu, cara. Aqui era onde acontecia batalhas sangrentas, os gladiadores, os guerreiros lutavam até a morte. Então, poxa, vamos colocar a Lara no meio dessa situação, né? A gente faz ela pegar as duas pistolas, ela lá toda pistoleira, toda ágil, toda foda, matando todo mundo. Cara, é sensacional, eu nunca mais joguei o Coliseu de outra maneira. Eu lembro que o meu irmão até perguntou, por que você não deixa os morcegos também, né? É que o morcego morre tão rápido, né? E ele fica te dando dano até chegar a hora certa, né? Olha lá como a caixa de madeira, ela sai do lugar eventualmente, tá vendo? Agora aquele pilar que tem a rampa, ele tá descendo até o fim. Por isso que eu quis pegar aquele secret primeiro, beleza? A caixa saiu, já peguei aquele secret, não preciso mais me estressar em pegar aquela relíquia, ok? Agora que eu já peguei todos os secrets, só falta a barra de ferro, Eu vou pular pra trás, vou subir nesse pilar aqui, não tem mais necessidade de pegar o secret, é só pular aqui. Pronto, pegamos a segunda barra de ferro. Perfeito! E agora sim eu vou fazer o meu caminho de volta lá pra sala onde tem a estátua do Midas, ok? Mas antes eu vou pegar uma munição que tem aqui no cantinho, bem aqui. Perfeito! Se eu não me engano é a única munição que tem nessa sala. Eu acho que não tem nada ali, se eu não me engano. Nem ali, nem ali, é... É, a gente tá de boa pra avançar. E enquanto isso eu gostaria de trazer o comentário do Rafael Freire. E ele comentou o seguinte, Nem consigo explicar o misto de aflição e de satisfação de ver todos os inimigos juntos e sendo dizimados pela Lara. Rafael, somos dois. É justamente por isso que eu faço esse esquema de juntar os inimigos no Coliseu. Eu sempre faço isso, como eu falei no comentário anterior, né, da Diane Stone. Porque fazer isso, de uma certa forma, trabalha com as minhas emoções, né, trabalha com os meus sentimentos, como você falou. É um misto de aflição e de satisfação. E é bem como os Tomb Raiders clássicos funcionavam pra mim, né, eles eram jogos que mexiam com as minhas experiências. Então, como eu achei que o Tomb Raider Anniversary, ele não captou tão bem a atmosfera do Tomb Raider 1, que trabalha com emoções pra mim, eu decidi fazer o Anniversary me dar outras maneiras de me dar essas experiências e essas sensações, né. E uma delas é no Coliseu. Junta todos os inimigos, faz pirueta, dá mortal, passa por cima de macaco, passa por cima de leoa, dá uns mortais muito épicos enquanto você tá com as duas pistolas, com a trilha sonora de fundo, sabe. Cara, eu achei que foi a oportunidade perfeita pra Crystal Dynamics fazer um momento de combate legal no jogo e, no fim, eles perderam essa chance. Mas, a gente resolve do nosso jeito, não é mesmo? Beleza, eu fiz o meu caminho até o topo, ok? Estou bem atrás da estátua de Midas e eu vou pegar essa passagem aqui, ó, que agora está aberta, beleza? Vou fazer o meu caminho por esse túnel escuro e macabro. E nós vamos chegar no desafio mais épico que tem aqui nessa fase, beleza? Show! Ó, que lindo! Antes de mais nada, eu vou matar alguns inimigos que tem na água, ok? É um crocodilo, se eu não me engano, e se eu não me engano é só um crocodilo que tem. Deixa eu ver se é isso mesmo. É, ele tá bem ali. Eu vou atrair ele pra cá, porque aí fica mais fácil de eu atirar nele. Cadê ele? Ó, ele ali, ó, ele tá vindo, ó. Taram, 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 enganei você. Aham, 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 matei você. Que lindo! Matamos o crocodilo. Vou mergulhar e eu vou acionar uma alavanca que tem aqui embaixo d'água, ok? Bem aqui, ó. A gente precisa acionar essa alavanca pra gente poder avançar no desafio, tá? Então vamos acionar essa alavanca antes de mais nada. Pronto, ela ergueu Um pilar que está nessa Plataforma, ok, onde nós acionamos Essa alavanca, ok E agora eu vou fazer o meu caminho até lá, ok Mas quando eu estiver fazendo o meu caminho Até aquele pilar Eu vou ativar as armadilhas de fogo Sim, esse é o desafio de fogo Que tem lá no Tomb Raider 1, ok Esse desafio, ele é bem Chatinho, bem dificinho Tá, e a gente tem ainda um secret Aqui pra pegar, ok Além de tudo isso, ainda tem um secret Mas a parte boa é que Esse desafio, ele é bem épico, eu particularmente Acho ele bem legal, tá Ele é difícil, mas ele é legal, tá Vou até usar um kit médico, por via das dúvidas E vamos iniciar Esse desafio agora Oh não Temos fogo Temos um caminho de fogo bem ali Tem um outro caminho de fogo bem ali Passagem na direita, passagem na esquerda Oh meu Deus Muito fácil de se perder, ok Mas como você está no Tomb Raider de AZ Você não vai se perder, tá Vamos pular aqui nessa plataforma da frente Já vamos pular pra cá Perfeito Vou esperar o fogo passar Show de bola Vamos seguir o fogo E vamos pular nessa fenda aqui Show Já sobe pra você não levar dano do fogo ali embaixo, ok Vamos pular nessa fenda aqui de cima E daqui a gente vai pular pra trás Pronto Vou acionar essa alavanca aqui da frente rapidinho Pra gente poder ter a continuação do desafio liberado, ok Bem ali, ó Perfeito E aqui nós temos dois caminhos, ok A gente pode ir por ali, tá Dali pular naquele pilar Pular ali naquela plataforma Subir a escada E acionar aquela alavanca que vai erguer um outro pilar Que leva pro fim do desafio, ok Mas eu vou acionar uma outra alavanca que faz a mesma coisa Mas a diferença entre as duas alavancas É que essa alavanca que eu tô indo acionar agora Ela vai me abrir o secret, ok E eu acho isso muito melhor Vamos então pegar esse caminho aqui, tá Porque aí a gente já deixa o secret aberto Beleza, vamos pegar aqui nessa fenda Vou escorregar nessa rampa Já pula Perfeito Vou pular nessa fenda aqui Vamos pular pra cima Perfeito Vamos pular pra trás Pula nessa barra paralela Vamos girar lindamente Perfeito Toma cuidado pra você não dar de cara na parede Vamos um pouco aqui pro cantinho Beleza Vamos girar novamente Vamos pular aqui Ah, eu fui muito pro canto Droga, vou ter que fazer todo o meu caminho de volta Enquanto eu faço todo o meu caminho de volta Eu gostaria de trazer o comentário do Dragon Blade E ele comentou o seguinte no vídeo anterior Uma ideia para um vídeo futuro Você poderia falar dos crossovers que a Lara faz em HQs Dragon Blade, como eu queria fazer um vídeo desse O único porém dessa ideia É que eu não li todas as HQs da Lara Croft Porque eu sei que as HQs Elas não são canônicas com os jogos Eu sei que é como se fosse um outro universo Mas isso pra mim nunca foi um problema Eu simplesmente não tive a oportunidade de ler todas as HQs Eu lembro que quando eu era criança Eu comprei quatro HQs na banca Que era Tomb Raider A busca do tesouro Em busca do tesouro Alguma coisa assim Que mexia com essa questão de universos paralelos Foi bem legal A espada dos sonhos e coisa e tal Mas eu nunca tive acesso às outras HQs Eu inclusive queria perguntar Por acaso alguém aí que tá assistindo o vídeo Sabe onde eu posso comprar Aquele tipo de almanac Que vem várias HQs da Lara dentro Porque o meu sonho é ler todas as HQs Quem sabe eu não faça um vídeo desse no futuro depois Ok, agora eu estou bem de frente Pra esse pilar aqui Onde eu posso me equilibrar Perfeito Vou pular nessa fenda aqui do lado E daqui eu vou pular na rampa Da rampa eu vou escorregar E pular nessa passagem aqui Essa alavanca tem tempo Então vamos acionar essa alavanca E vamos seguir o fluxo do desafio Ok, pra que a gente possa pegar esse secret De uma vez por todas Ok Vamos nessa Prestem muita atenção no que eu vou fazer O último pilar do desafio agora se ergueu E o secret está disponível pra gente Ok Vamos correndo até lá Não perca tempo Nade igual um louco Vamos Lara Não perca tempo Só vai minha querida Só vai Vamos subir aqui nessa plataforma Show de bola Vamos subir aqui Perfeito Olha como foi rápido fazer esse esquema Vamos pular aqui Perfeito Já vamos correr e pular pra cá Eu nem estou ligando tanto pros fogos Porque Eu tenho o kit médico Então é só ir Tá Ignora aquela plataforma Contorna esse pilar Vamos subir Perfeito Perfeito Usa o kit médico Porque a gente está num lugar perigoso Daqui a gente vai pular pra lá E pronto Pegamos o último secret da fase Que lindo Pros interessados Pausem o vídeo pra ler Quem não quiser Vem comigo Ok Vou sair aqui do caminho do fogo Beleza Vou esperar esse pilar descer um pouco Ok Pra gente poder subir nele Ó Ele está descendo Perfeito Vou esperar esse fogo passar de novo E beleza Vamos subir aqui Daqui a gente vai queimar o bumbum da Lara rapidinho Porque eu subi no lugar errado Vamos contornar aqui essa estrutura Perfeito Vamos subir bem aqui E daqui é só pular pra trás Show Tem um kit médico aqui Se eu não me engano Cadê ele? Bem aqui Beleza Foi um kit médico grande E eu usei um kit médico pequeno Ok E aqui está a última barra de ferro Show E agora a gente tem tudo pra encerrar essa fase Beleza? Vou fazer o meu caminho de volta lá pra sala da estátua de Midas E vou usar a mãozinha dele Pra fazer a grande mágica do ouro Beleza? Se prepara porque também vai ter inimigos quando a gente chegar lá Ok E pra fechar com chave de ouro Eu gostaria de trazer o comentário do Jon Jones E ele comentou o seguinte no vídeo anterior O que a do Tomb Raider 1 tem de longa A do Tomb Raider University tem de curta Nós estamos falando aqui a respeito da fase O Coliseu Que nós estamos fazendo essa comparação entre o jogo original e o remake E a fase Coliseu no Tomb Raider 1 Ela é bem maior Ela tem mais coisa, por assim dizer, pra você fazer Não se resume apenas em encontrar uma única chave E avançar pro final da fase Como é aqui no Tomb Raider University Tanto é que uma coisa que me incomodou muito No Coliseu aqui do Anniversary É que eu não achei que a fase foi bem aproveitada Eu não tô dizendo na questão de o que fazer Eu tô dizendo do cenário Se vocês prestarem atenção Vocês vão ver que o Coliseu Ele só tá em ruínas de um lado O outro lado do Coliseu tá perfeito Então a sensação que me dá É que eles só aproveitaram meia fase Meio cenário, entendeu? Então eu me incomodei um pouco com isso Eu virei e falei assim, cara, eu queria explorar mais o Coliseu Mas infelizmente não teve isso Então a gente compensa Juntando todos os inimigos ali Dentro do Coliseu E fazendo uma festa muito louca, né? Beleza Voltei aqui pra sala da estátua Ok? Agora eu vou interagir com a mão da estátua Não vou subir nela Ok? Vamos chegar perto e clicar o botão de ação E vamos selecionar as barras de ferro Ok? Beleza Já temos uma barra feita de ouro Vamos pra próxima Que lindo Vamos pegar a segunda barra de ouro Perfeito E vamos usar a última barra de ferro Lindo Ok Temos as três barras de ferro E agora é só colocar as barras nos lugares corretos Beleza? Vamos colocar uma aqui Ó Aquele portão embaixo da água está abrindo Vamos usar a outra barra de ouro Bem aqui Perfeito E vamos usar a última barra bem aqui Usou a última barra A fase acaba Beleza? Show! Encerramos a Midas Palace Pegamos todos os Secrets Pegamos todos os Secrets Isso é muito bom E o que a gente desbloqueou? Roupinha Relíquias E arte nas galerias Galera Eu espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido E que o vídeo ajude vocês Um grande beijo E até a próxima Fui! 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 Obrigado.